Hoje venho-vos falar dos livros que eu comprei e recebi durante o mês de Novembro. Primeiro vou falar de duas coisas que recebi, ou as coisas que recebi e depois irei mostrar os livros que comprei. Um que foi uma completa surpresa, não estava à espera que a Cristina me enviasse um livro, do Books and Beers, me enviasse um livro, mas ela enviou-me um livro que é a minha cara, The Anthology of Ghost Stories, edited by Richard Dalby, que como diz, é um livro com várias histórias, com vários contos de fantasmas, que é mesmo a minha onda, e também enviou-me, isto ainda foi no mês passado, um pequeno conto, Danças, de Julio Pinheiro, que é terror, portanto, também acho que vai ser uma leitura interessante. Este também foi uma surpresa, não estava à espera de receber nada, a Ritinha, a Rita, a Rita Faria do canal do Bookmark, enviou-me um envelope, eu já respirei-te, mas ainda não vi tudo, o que é que trataram mal a embalagem, portanto, a Ritinha do Amor, que eu já li, e traz um livro de, do Lovecraft, eu adoro Lovecraft, mas do pouco que já li de Lovecraft, gosto bastante, portanto, estou muito curiosa para ler este livro, se por acaso não conheceste as edições da Vega, da editora Vega, havia vários contos que ao longo dos tempos, vários contos foram traduzidos, do Lovecraft para português, mas a antologia mais completa é da saída da emergência, mas para mim, está ótimo, Lovecraft, Lovecraft é sempre bom, obrigada Rita, e ela enviou também, um, um, como é que se diz, acho que são post-titos, não estão giros, adoro estas cores, não sei se vocês conseguem ver alguma coisa, e é como ela diz, porque os títulos dão sempre jeito, e depois, ela enviou-me também, uma coisa que foi feita pelo pai dela, com o meu nome, surgido, que é tipo uma, uma pena antiga, com o meu nome, e com a dizer, nuts for paper em baixo, obrigada Rita, adorei, e agora vamos passar para a pilha dos livros que eu comprei, eu tenho andado à procura dos livros de contos, do Neil Gaiman, e consegui arranjar mais um, este, em segunda mão, a um excelente preço no Awesome Books, que é o Fragile Things, o livro cheira um bocado a, não é só um bocado, cheira imenso a mofo, se não é este, são os outros que eu tenho na mão, mas este é aquele problema, eterno problema, de comprar livros em segunda mão, apesar do livro estar em ótimo estado, o livro está, eu adoro esta edição, acho que está muito bonita, e estou, este era o segundo livro de contos que eu queria, do Neil Gaiman, e existe ainda um outro, que agora não me recordo o nome, mas que eu irei, irei procurá-lo brevemente também, depois, um livro que eu não sei muita coisa, uma autora que eu não sei muita coisa, mas, primeiro, é uma das minhas edições preferidas da Penguin, que é o Penguin 20th Century Classics, isto é difícil de dizer, enfim, são clássicos do século XX, certo? XX, e este é The Collected Dorothy Parker, Dorothy Parker foi uma, ela fez muita coisa, foi uma escritora no início e no início do século XX, especialmente, penso que nos anos 30, entre os anos 20 e 30, muito ligada ao jazz, acho eu, e eu acho que vai ser interessante, eu li algumas coisas sobre ela e fiquei com vontade de ler coisas escritas por ela, este livro tem como título indica várias coisas escritas por ela, penso que algumas sejam coisas que ela tenha escrito em, exatamente artigos, reviews, contos, portanto, de tudo um pouco, e eu adoro estas edições em que as lombadas são nesta cor menta, o raio de cor é esta. Depois, por entanto, andava à procura de livros de contos, e descobri mais uma autora americana, é Eudora Welty, e este é um livro com, são dois contos todos dela, tem vários, é da Virago Modern Classics, é uma autora do sul dos Estados Unidos, e eu gosto imenso de histórias sobre o sul dos Estados Unidos, portanto, eu acho que vai ser muito interessante, ler-me outras obras, de que retratam um bocado os Estados Unidos, e hoje, livros deste género, já tenho Flannery O'Connor, que é que eu já comecei a ler mais, a Shirley Jackson também pode, Shirley Jackson também se pode, inserir um bocadinho nesta Wanda, e depois não sei se tenho mais alguma coisa ou não, porque o resto ainda não li, mas por ser muito interessante, e por isso, quando fiz a mãe que manda no Awesome Books, mandei vir. Depois consegui descobrir um livro, em segunda mão, o The Wonder, da Emma Donoghue, eu nunca li nada de Emma Donoghue, mas já ouvi coisas muito boas sobre as obras dela, e este foi aquilo que me interessou, e penso que isto se pode considerar a ficção histórica, ou algo dessa categoria, e é sobre uma miúda que deixou de comer, e existe uma enfermeira que vai tentar perceber se é milagre, ou se existem outras coisas que se estão a passar, que não se sabe. Esta capa é absolutamente linda, e eu estou com muita curiosidade para ler este livro, espero lê-lo para o ano que vem. E por último, duas bandas desenhadas. O sexto volume de Harrell County, Hedge Magic, esta banda desenhada é escrita por Colin Bunn, e ilustrada por Tyler Crook. Este volume não é tão grande como outros volumes anteriores, no entanto, a história finalmente está a caminhar numa direção interessante, e eu fiquei com curiosidade para saber o que é que vai acontecer a seguir. Eu já o li, daí está a fazer já este mini review. Infelizmente, estes volumes demoram bastante tempo a sair, portanto, só daqui a 100 e tal dias é que sairá o próximo, sei lá, temos que esperar para saber o que é que vai acontecer. E finalmente, mandei vir o A Dang To Kill For, que é o segundo volume de série Sin City, do Frank Miller. Eu não já me recordo em começo, consegui arranjar o primeiro, terceiro e quarto volume de Sin City, assim, a um preço fantástico. Este também foi um preço barato, eu comprei em segunda mão, o livro está praticamente como novo, aliás, está em melhor estado do que os outros que eu comprei numa livraria em primeira mão, portanto, só isso diz muita coisa. A capa não era bem esta que eu queria, porque não era esta edição que eu estava à procura, gostava que fosse uma edição que fizesse pandan com aqueles que eu tenho, mas, não estou zangada, porque as condições do livro são fantásticas, o preço que eu peguei por ele foi um preço muito acessível, e, e tem a mesma altura que os outros volumes, portanto, neste tanto não vai ficar estranho, portanto, só isso. A lombada não é igual, oh, whatever, já tenho o livro, já os posso ler todos, de uma assentada só, que já o fiz este tempo, portanto, agora está com a única que irei os reler outra vez, porque senão parece que é demais. Foram estes os livros que recebi, que comprei durante o mês de novembro, provavelmente irão chegar-me mais livros durante o mês de novembro, mas eu depois irei falar neles, em dezembro, e esperemos que as minhas compras de 2017 de livros tenham terminado, mas se não estão a terminar, estão mesmo a terminar. Confuso, não é? Enfim, não interessa. O que é que compraram de livros deste mês? O que é que andam a ler? Digam-me nos comentários, e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.